O que é o Flamengo? Vacina pela nós somos, do clube atlético, minei pela frente, que é a dureza do prémio. Santos, Santos, gol! Agora jogamos com muita raça e salve os tricolores paulistas, amados. Tua dor, onde preta vai pro... Em frente, tigre valente, em seu caminho. Do clube brasileiro, tu és... Meu coração entra em campo com mim. Forte, tu és grande, dentre os grandes és o frio. Sua disciplina, o clube nesse me dominar, eu tenho alimento. Tu és forte, tu és grande, mora o tricolor. Salve o Corinthians. Salve o Corinthians, o campeão dos campeões, eterno. Mantendo o nosso espírito esportivo, social e... Lotamos pela casa. Olé, olé! E cultural, vamos cantando o hino... Vamos todos cantar de coração, a cruz de mal amor. Vibramos com alegre, tarda, e o Palmeiras no ator da partida. Bota fogo, bota fogo, o campeão é o meu peinão. Tu tens o nome do herói. Dentre os grandes és o primeiro. O Bernamense, dentro dos nossos corações, salve o Corinthians. Quem dá bola é o Santos, o Santos é o... Chegou a hora da luta, eu a... Flamengo sempre eu hei de ser, é o meu... Transformando a lealdade em padrão, sabe cear nas vitórias. Clube Atlético. Só prazer pelo brilhar, seja na terra, se levar, se vencer, se mostrar que de fato é... Salve o Corinthians, que traz o tricolor. Clube Ferra, seja no mar, vencer, vencer, vencer. Clube Ferra, seja no mar, vencer, vencer. Calve negro em ação. Tragança todo. Desde 1910, no herói é... Santos é o novo campeão. Glorioso, come-neiro. Galo forte, vingadou. Em cada jogo, bota fogo. Por isso, uma vez Flamengo, Flamengo até morrer Me arrecada, ele me mata, me maltrata, me arrebata, que morreu Na luta de campeão, na força de ovo Vencer, vencer, vencer Me arrecada, ele me mata, me maltrata, me arrebata, que morreu Uma raça, na luta já venci Tu és, e hás de ser, nosso imenso prazer Tradições, aos milhões tens também Entra em campo, o esquadrão de aço O alvo inteiro praiano, campeão absurda Pegamos sempre uma taça Tu és o glorioso, não podes ver Este é o nosso ideal Honramos Existe um grande clube na cidade Eu levo sempre comigo Em 1914, onde encerra a ser Estão no coração, consagrado no camado As tuas glória Tu és o glorioso, não podes ver Sempre amado, mas cortado Nunca fui meu, ai Jesus Eu teria um descosto profundo Das três cores que traduzem tradição A paz a respeito Defesa Que ninguém passa Podes perder Perder pra ninguém Outro sul da cama Tua fama se se fez Tu em meio Absoluto deste ano Agora vem da ponte Em seu caminho de ascensão Finais No cenário esportivo mundial Lutar, lutar, lutar Pelos rios Sobre postos Esportivos de São João Glorioso Glórias Vem do passado Música Música E aí Legendas por TIAGO ANDERSON